Olá, estamos iniciando mais um Notícias do Dia, sempre trazendo personalidades, personagens importantes, tem muita informação para passar para você, nosso internauta, que sempre nos dá o prazer de nos acompanhar, seja no nosso Facebook, seja no nosso YouTube, faça com mais de 5.300 pessoas que já se inscreveram no nosso YouTube e você recebe todos os vídeos da BocNewsTV, youtube.com.br BocNewsTV ou no nosso Facebook, facebook.com.br Jornal BocNews. E início de ano, o que nos faltam são problemas em relação, obviamente, dúvidas em relação aos consumidores. E hoje um advogado, professor universitário, doutor, justamente em Direito do Consumidor, Rafael Quaresma, vai bater um papo com a gente justamente para mostrar quais são os grandes assuntos deste momento. Vamos começar com temas importantes que a gente conversa agora com o Rafael. Muito obrigado, Rafael, pela sua presença e participação aqui no Notícias do Dia. Obrigado. Obrigado você, Fernando, pelo convite. Uma alegria participar, falar com você, todos os nossos telespectadores, webinternautas aqui, enfim, uma alegria falar com todos. Muito obrigado. Um dos temas que tem chamado a atenção é a própria decisão do PROCON, de São Paulo, justamente com essa decisão de aumento nas tarifas dos planos de saúde. Isso tem preocupado muita gente. Existem casos aí que até de 70%, alta de 70% de aumento aí, que até depois o Felipe vai colocar na tela também, para a gente acompanhar. Ou seja, aumentos abusivos. O PROCON está intervindo em relação a isso daí. Obviamente, você tem uma passagem importante no PROCON aqui em Santos também. Como é que o cidadão, ao se deparar com esse aumento expressivo, já que a INS determinou um aumento de 8,14%, mas não é isso que na prática as pessoas estão vendo. Como lidar com isso, Rafael? Bom, vamos lá, Fernando. Quando a gente fala de plano de saúde, é importante, muito rapidamente, um retrospecto desde que se iniciou a pandemia. Nós tivemos, vamos dizer assim, um congelamento, uma suspensão na aplicação do reajuste ao longo de 2020. Justamente esse adiamento por força da pandemia. No entanto, em 2021, o cenário pandêmico permanece, porém, a INS balizou um percentual de reajuste, mesmo com a pandemia. Então, o primeiro ponto, a primeira reflexão que cabe é a seguinte, se o que motivou a prorrogação, vamos dizer assim, do período de reajuste foi a pandemia, nós continuamos com a pandemia, então essa prorrogação deveria continuar. Ou, com o perdão do trocadilho aqui, a prorrogação deveria ser prorrogada. Agora, quando a gente fala nesse percentual de 8%, algo próximo a isso que a INS fixou, a gente precisa resgatar os números que envolvem os planos de saúde. A gente fala de algo próximo a 47, quase 48 milhões, acho que 47 milhões e 200 mil pessoas que têm planos de saúde no Brasil. Quando a gente pega nesse universo o número de planos individuais ou familiares, ele é da casa ali de 15%, pouco mais, pouco menos. A matemática não é meio forte, mas se a gente calcular aqui nesse universo de pessoas, a gente está falando para alguma coisa próxima a 7 milhões, 6 milhões, 8 milhões, alguma coisa por aí. O que eu quero dizer é que o número absoluto de pessoas que possuem planos de saúde são aqueles planos de saúde empresariais, que não guardam relação com essa limitação da ANS, nos planos empresariais vigora aquela máxima da liberdade econômica ou da livre negociação, como eles gostam de dizer, entre as partes. Agora, partes que nunca estiveram no mesmo patamar, se ninguém tem dúvida da supremacia dos planos de saúde em relação a ditar essas regras. E nos planos empresariais isso é feito de forma mais fácil até, porque você acaba tendo o intermediário, que é a empresa ali, o empregador, mas que quem utiliza o plano é o funcionário, o trabalhador, o colaborador, ele propriamente é o consumidor desse serviço prestado pela operadora de plano de saúde. Então, é necessário que nessa livre negociação, dada a situação excepcional que vivemos, isso também seja contemporizado, seja relativizado. E aí, eu emendo com a sua colocação em relação ao PROCON, que foi justamente com esse espírito que a Fundação PROCON do Estado de São Paulo capitaneou essa medida, até estudando ali a propositora de uma ação civil pública ou promovendo a devida instauração, provocando a instauração do competente inquérito através do Ministério Público, porque não há dúvidas do interesse, né, que nós chamamos ali dos direitos difusos, do interesse que atinge uma quantidade expressiva de pessoas. Então, é necessário mesmo a intervenção do PROCON e, claro, os PROCONs municipais podem e devem, não apenas se solidarizar a esta causa, que é a causa de todos, mas também auxiliar na propositura, se necessário, de uma ação coletiva, de uma ação civil pública nesse sentido. Portanto, esse índice de 8,14%, teoricamente, é voltado para os planos individuais ou familiares. Os planos coletivos ou empresariais, que a grande maioria das pessoas tem, esses índices podem ser ainda maiores, né, pelo que mostra diante do cenário que tem sido apresentado. É isso, né, Rafael? Exatamente isso, Fernando. Não só podem ser, como infelizmente são maiores na esmagadora maioria dos casos. Eu me lembro, e isso começou a pipocar ainda em dezembro do ano passado, nós nos deparamos com consumidores questionando reajustes de 50%, 60%, 70%, nessa faixa de plano coletivo e de plano empresarial, o que por si só é um disparate. Então, isso, como a gente costuma dizer, em condições normais de temperatura e pressão, já não teria cabimento. Imagina num momento como esse, em que há desemprego, perda de poder aquisitivo por parte dos consumidores, então, é uma conta que não vai fechar, né, os planos dizem, ah, mas essa conta já não fecha. Em alguns casos, é verdade, realmente, mas não é aumentando com esse percentual de reajuste que você vai resolver o problema. Ao contrário, você acaba, às vezes, agravando ou acelerando um problema que poderia ser contornado. Eu, quando falava em relação ao aumento que foi prorrogado, né, ou a data de aniversário ali, que suspendeu o reajuste, nós enfatizávamos muito que esse reajuste não foi esquecido, não foi desconsiderado, ele foi simplesmente adiado, e que, na minha concepção, poderia permanecer adiado, porque o que deu causa a esse adiamento foi a pandemia, que permanece. Então, era até uma questão de lógica, né, para depois recompor isso com os planos de saúde. Mas, lógico, o interesse econômico fala, e fala muito alto, de tal modo que há essa limitação para os planos, como você disse, individuais, familiares, mas essa livre negociação para os empresariais ou coletivos. E como que as pessoas devem agir, tanto no caso individual ou familiar, e também no caso, por exemplo, da empresa onde eles trabalham, o que elas podem fazer, como que elas podem efetivamente buscar seus direitos, aí com uma sugestão aí importante, que as pessoas muitas vezes não sabem, não têm conhecimento, ou se, por exemplo, se é empresarial, isso depende da empresa negociar, obviamente, com um plano de saúde, como que você sugere aí que as pessoas podem lidar, especialmente aquelas pessoas, obviamente, que estão se sentindo lesadas aí, em razão desses aumentos aí, bem acima do ideal, pelo menos dentro do que é possível, efetivamente. Olha, Fernando, independentemente do plano, do tipo de plano aqui, se é o individual, familiar, se é o coletivo ou empresarial, nessa resolução da MS, que fala do percentual, há também uma menção à transparência da informação. Então, a primeira coisa que o consumidor precisa se atentar é se houve efetivamente a informação com relação a esse aumento, não adianta simplesmente comunicar o aumento, é necessário explicar ao consumidor por que do aumento, e como se deu aquele aumento. Quando a gente fala dessa informação, seria ali a consagração do princípio da transparência que rege as relações de consumo, eu acrescentaria aqui uma previsibilidade, não adianta também você avisar o consumidor hoje que ele tem que pagar o reajuste de 8% ou de 70% amanhã. É, obviamente, é óbvio que o consumidor, muitos deles não terão como fazer isso. Então, é necessário que haja essa informação, quando eu digo informação aqui, o entendimento, a percepção por parte do consumidor, pegando ali o consumidor leigo, consumidor médio. Segundo, além dessa informação, há previsibilidade ao consumidor, para que ele possa se organizar em relação a esse aumento, até porque não é nada ilógico imaginar que o consumidor não esperava esse reajuste se houve a prorrogação ou a suspensão por força da pandemia. Então, mais um motivo para reforçar isso. E aí, uma lição de casa, que poderia ser aqui uma série de ações conjuntas, todas elas ao alcance do consumidor, que seriam as seguintes, Fernando. Primeiro, entabular esse contato com a própria operadora do plano de saúde, ainda que seja empresarial, ainda que seja coletivo. Como a gente falou antes, o usuário, o consumidor aqui, é o trabalhador, o colaborador, a pessoa, e os seus dependentes, as pessoas físicas, individualmente consideradas, de tal modo que elas têm legitimidade e, portanto, interesse para obter essa informação. Falar com o plano de saúde, com os canais disponibilizados pelo plano, e-mail, saque, ouvidoria, não importa. Independentemente disso, e paralelamente a essa medida, tem um site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, lá na Senacom, que tem a Secretaria Nacional do Consumidor, e que trabalha a plataforma consumidor.gov, consumidor.gov.br. Essa plataforma, ela congrega ali os grandes fornecedores, no segmento da área de saúde, você tem as grandes operadoras aderindo à plataforma do consumidor.gov. Então, é mais um caminho fácil, rápido, gratuito, colocado ao alcance do consumidor. E, lógico, um terceiro, que não exclui os antecedentes, é também formalizar a reclamação no PROCON. Falando em relação aos canais do PROCON de Santos, criados nessa última gestão, nós temos site, aplicativo, e também os postos avançados para absorver a demanda. Então, é necessário que o consumidor, independentemente das providências anteriormente adotadas, formalize e registre a reclamação no PROCON da sua cidade. Muito bem. Também a gente está falando em pandemia, obviamente, em razão, apesar de muitas pessoas começarem já a aumentar um pouco o fluxo de viajantes, inclusive de passagens aéreas, tudo, mas a gente tem um fato também interessante, que é o próprio momento aí, na questão de as pessoas que compraram pacotes, que efetivamente remarcaram aí, obviamente, a previsão de troca de passagens aéreas durante um período. Estimava-se, obviamente, que a pandemia já estaria em outro patamar a partir de 2021, mas isso não acontece, não deve acontecer ainda nas próximas semanas. Como que o consumidor que comprou passagem aérea, comprou algum tipo de ação, por exemplo, ele se depara com uma cidade, por exemplo, no sul, as cidades que ele comprou uma passagem ou um pacote no hotel e a cidade entrou em lockdown, por exemplo. Como que pode, ou em Manaus, por exemplo, como é que pode aí ele agir neste momento para ele ter seu direito garantido? Olha, nós temos que ser otimistas, mas, sobretudo, realistas, né, Fernando? Então, isso me chamou a atenção porque foi uma medida provisória de 18 de março a 925 de 2020, convertida em lei federal 14.034, de 5 de agosto de 2020, que estabelecia como lapso temporal aqui, o dia da elaboração da medida provisória, o dia seguinte, 19 de março, até 31 de dezembro de 2020. Eu me lembro, até porque dei palestra sobre a vigência dessa lei, o início de vigência da lei, era 5 de agosto, falei, olha, dificilmente até o final do ano a gente tem isso resolvido. A lei tentou resolver da seguinte maneira, incentivar o adiamento, ou a remarcação da passagem aérea, conceder bônus, né, crédito ao consumidor, e, por último, devolver o valor pago pela passagem aérea, mas aí estabelecendo quase que uma moratória, um prazo ali de 12 meses para a empresa aérea restituir o consumidor daquele valor. Como a lei falava em 31 de dezembro, no dia 31 de dezembro, o presidente da república baixou uma medida provisória, acho que foi uma das últimas, com uma numeração alta, inclusive, acho que é número 1024, de 31 de dezembro de 2020, dizendo o seguinte, olha, o disposto na lei 14.034 fica prorrogado agora até outubro de 2021. E isso era mesmo necessário, dar uma certa segurança às pessoas que compraram, eventualmente, as passagens em 2020, mas utilizariam, ou utilizarão em 2021, e permanecem com esta mesma, com essas mesmas alternativas. A única coisa que mudou ali é que a devolução das taxas, das tarifas aeroportuárias, era o parágrafo 9 do artigo 3º da 14.034, ele foi temporariamente revogado pela medida provisória. Como o Congresso Nacional, após o recesso, irá se debruçar sobre a medida provisória, e, aliás, o Congresso cumpriu um papel muito importante no aperfeiçoamento da medida provisória 925, talvez reveja essa revogação do parágrafo 9 do artigo 3º. Agora, na opção do consumidor em reaver o valor pago, a medida provisória mantém, como a Lei 14.034 já falava, a dedução da multa. O que, na minha concepção, Fernanda, é uma visão muito particular minha, é um tanto quanto indevido, vamos dizer assim, um tanto quanto descabido nesse momento. Acho que a palavra mais adequada seria esse descabimento. Por quê? Porque, se a companhia aérea não deu causa a essa situação, o consumidor, muito menos. Então, se não há a cobrança de qualquer tipo de penalidade pelo adiamento, remarcação, utilização de crédito, claro, a lei, inequivocamente, preferiu essas alternativas, incentivou o consumidor a optar por uma dessas alternativas. Agora, se for a devolução da quantia, porque ele não tem previsão de viagem, não pode remarcar, porque não tem disponibilidade. Ser penalizado com a dedução da multa não me parece razoável. O judiciário vem sendo demandado nesse sentido e tem se posicionado com algumas decisões favoráveis aos consumidores. Perfeito também. Outro tema, obviamente, nesse início de ano, é a respeito das voltas-aulas, que isso, apesar de alguns pais temerem, é o retorno dos seus filhos, mas boa parte das escolas já adianta, tanto escolas públicas e particulares também, já adianto no início de fevereiro, o início das aulas. Obviamente que isso demanda outros setores, por exemplo, peru escolar, outros serviços. Como que o consumidor pode lidar com isso, à medida que, por exemplo, seus pais optarem, que não se sentem ainda seguros de mandar seus filhos para as escolas? Mas as obrigações, obviamente, eles têm que ter. Como que podem lidar com isso, não só com essa questão da própria pagamento das mensalidades, é claro, mas também de outros serviços, como peru escolar e outras questões, mesmo que não utilize aí, porque tudo indica que a gente vai ter um sistema híbrido na área de educação, ou seja, parte dos alunos indo presencialmente, parte ainda online, isso a gente inclui material escolar também, como lidar com isso, especialmente em escolas que usam apostilas próprias, como que o consumidor, quais são as sugestões que você indica aí para esse momento, que é um momento, obviamente, atípico, e também para que os direitos do consumidor sejam resguardados? Olha, no ano passado, Fernando, nós tivemos, por conta da deflagração da pandemia, desse cenário pandêmico, um evento que era imprevisível e inevitável, ele continua sendo inevitável, porém, não é mais imprevisível, aliás, vai completar um ano aí, nós, bem ou mal, estamos nos adaptando a essa triste realidade. Por que eu falo isso? Porque os contratos de prestação de ensino, aqui nos contratos de serviço escolar, eles certamente foram adequados e adaptados a essa realidade. aí, começando a responder a tua pergunta, primeiro com relação àqueles pais que têm certo receio, temor de colocarem os filhos na escola, verificar se aquele estabelecimento, se aquela instituição de ensino, se aquela escola flexibiliza isso, como você disse, se tem mesmo o ensino presencial, o ensino online, essa formatação de ensino híbrido, por quê? Porque talvez seja necessário, ao menos no primeiro semestre, ou no primeiro bimestre, embora, eu não sei se houve alguma mudança, acho que da semana passada para essa, mas o secretário de Estado da Educação, embora recomende a volta às aulas, ouviria o Conselho Estadual da Educação, se eu não me engano, ali, para verificar como essa situação ficaria, não sei se bateram um martelo nesse sentido, mas então é importante verificar essa questão do contrato, que esvazia toda a discussão travada em 2020, quando muitos alunos questionavam justamente isso, olha, eu fiz a minha matrícula, era ensino presencial, agora é online, eu quero, eu não quero, eu concordo, eu discordo, enfim, e claro, muitos cursos, acredito que o seu, lá você é professor como eu, o de jornalismo, o meu lá de direito, foram cursos, pelo menos o de direito, que se adaptou, digamos assim, a essa realidade, agora a gente sabe de cursos superiores, que tem uma carga horária de aulas práticas bastante expressiva, que não tem como se adaptar, pegando aqui, citando os cursos da saúde, não se você pegar enfermagem, fisioterapia, medicina, odontologia, medicina veterinária, são cursos que foram muito impactados, e que aí talvez uma outra alternativa fosse necessária, mas eu recomendaria, vale para o ensino infantil, fundamental, médio, essa atenção ao contrato, verificar, inclusive, com o contrato do ano letivo anterior, deixa eu ver aqui, meu filho permanece na escola, como era o contrato 2020, como é o contrato que me apresenta em 2021, e isso tem que ser prévio, eu sei que muitos já fizeram matrícula, tudo, mas verificar isso com a escola e esclarecer estes pontos. Em relação ao material escolar, eu acho que as dicas que nós já falávamos antes da pandemia, elas se mantêm e podem até ser incentivadas, né, primeiro, uma verificação mais apurada aqui, Fernando, em relação ao material que sobrou do ano letivo que se encerrou, não raras, às vezes, há uma sobra de material que pode ser reaproveitada. Em 2020, me parece que essa sobra foi maior do que o normal, do que acontecia nos anos anteriores. Eu digo em relação, eu acho que isso varia de série para série, mas se eu pegar aqui o exemplo das minhas filhas, né, sete, seis, folha sulfite, resma de papel, canetinha, lápis de cor, tudo isso dá para utilizar. Para o pessoal do fundamental 2 ou até do ensino médio, os cadernos, as apostilas ali de um modo geral, os cadernos podem eventualmente ser ainda utilizados, ou em parte, pelo menos, nesse ano. E aí, visto isso, feita essa verificação, uma pesquisa prévia de preço. A gente ainda está no início de janeiro, as aulas começam, como você bem disse, no início de fevereiro, há tempo para os pais pesquisarem o preço dos itens da lista de material escolar. Até porque a gente sabe a variação significativa, variações expressivas de item para item, de estabelecimento para estabelecimento. Peça um orçamento sem compromisso. E uma terceira dica, ou quarta dica, aqui que me parece muito interessante, tem dado bons resultados para aqueles pais que se planejam e fazem isso, são as compras coletivas. Um ou dois pais representam a sala de aula, ou pelo menos a maior, a maioria dos alunos, e conseguem, com isso, negociar bons descontos. é interessante para quem vende, porque não vende uma lista, vende 10, 15, 20, dependendo da quantidade de alunos, e é mais interessante para quem compra, porque tem um poder de barganha maior. Como agora a gente tem um aditivo aqui que é evitar aglomeração, imagina 20 pais ou 20 famílias indo ali a determinada papelaria, um fica encarregado e consegue negociar por todos, é uma medida que vem bem a calhar nesse período de pandemia. Muito bem. Rafael, a gente não podia deixar, a gente está terminando a notícia do dia, mas a gente podia lembrar também a sua passagem durante oito anos, oito anos, à frente do Procon Santos. E aí foram várias unidades do Procon nas instituições, especialmente de ensino superior. O que, por exemplo, hoje o consumidor em Santos, quais são as opções que ele tem para poder efetivamente fazer aí as suas reclamações e buscar informações, buscar efetivamente mais dados aí para poder saber dos seus direitos? Bom, é verdade, foi uma passagem, eu fui o que fiquei mais tempo lá, Fernando, de 5 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2020, cumpri um ciclo importante. Aí, não apenas a mudança do nome de SIDOC para Procon, mas esse empoderamento, eu diria, do consumidor ao longo de oito anos. E que são iniciativas que foram feitas de forma institucional ali. Então, o que agora eu espero também como consumidor, que eu nunca deixei de ser, e sobretudo como cidadão, é que essas iniciativas, elas permaneçam, as pessoas passam e as políticas públicas devem ficar. Ali nós criamos, além do Disque Consumidor, o site do Procon, que foi o primeiro a receber reclamação remota, isso eu estou falando, em 2015, né? Então, quando não se tinha toda essa penetração da internet, utilização por parte da pandemia, que nós vimos em 2020. Em 2016, o aplicativo, também foi o primeiro no Brasil a registrar a reclamação remota pelo celular, né? Me lembro que a Secretária Nacional, hoje uma grande amiga, Juliana Pereira, esteve conosco no Salão Nobre da Prefeitura, falou, olha, é o poder do consumidor na palma da mão, porque pelo aplicativo do seu smartphone, lá na Apple Store, na Google Play, ele consegue baixar o aplicativo e fazer esse registro remoto da reclamação e também interagir com a fiscalização do Procon. E aí, de 2017 a 2020, a última unidade avançada, o último posto avançado, em 8 de dezembro de 2020, foi entregue, permitiu uma descentralização da gestão, né? Nós tínhamos apenas o Poupa Tempo recepcionando essas reclamações e agora nós temos o Procon Unimes, Procon Unisanta, Procon São Judas, Unimonte, Procon Exanque, Procon Strong e Exades e o Procon Concais. Então, todos estes postos, em funcionamento, o Procon Exanque foi inaugurado, começa o funcionamento, o comissario funcionamento, agora em janeiro de 2021, a ideia é facilitar o exercício dos direitos dos consumidores na nossa cidade. A gente não pode aceitar que reivindicar os direitos, exercer a cidadania, sobretudo o direito do consumidor faz muito isso, seja uma via tortuosa, algo tormentoso ao consumidor. Então, a ideia de descentralizar e aproximar o Procon do consumidor é justamente protegê-lo, empoderá-lo e permitir que faça esse registro. Ainda tivemos, agora eu me lembrei, mas acho que com isso fica aqui o registro das realizações, o Resolve Aqui, que é o local adequado para as audiências de conciliação do Procon, funcionando em parceria com o Sejus, então o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça de São Paulo funciona com o Procon, permanece ali ao lado do Poupa Tempo. Então, tudo isso foi feito e está à disposição dos cidadãos, dos consumidores e de todos os consumidores. Muito bem. Rafael, o que não falta é assunto e não falta também possibilidades aí de novos horizontes aí que você permitiu, obviamente, à frente do Procon Santos, para que o consumidor saiba e busque aí. Lembrando que Santos é uma das cidades pioneiras, isso lá na década de 90, né, Rafael? Exato. Com o SIDOC, que no início dos anos 90, então deve estar com... O SIDOC, Fernando, ele foi inaugurado em 27 de julho de 1990 no governo Telma e ele antecede o Código de Defesa do Consumidor. Por isso que Santos é vanguardista, é pioneiro mesmo, pioneira, né, nessa proteção ao consumidor, que o código é de 11 de setembro de 90. Em 27 de julho foi inaugurado o Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor, que funcionou na Soares e Camargo, depois na Carvalho de Mendonça com a Anacosta, depois na Bahia, isso eu tinha funcionários lá no Procon que estavam desde essa, né, desde o início e vivenciaram toda essa trajetória. Então, sem dúvida que Santos tem um lugar de destaque na defesa do consumidor. Sem dúvida. E você tem uma participação importante dentro desse processo, especialmente nessa era tecnológica aí que a gente está vivenciando, né, e parabéns aí pelo seu trabalho à frente do Procon Santos, né, você que é professor, universitário, advogado e professor doutor aí em Direito do Consumidor. Rafael, muito obrigado pela sua participação, bem, sempre esclarecedoras, lembrando que o espaço está sempre aberto aqui para a sua participação, né, porque o tema Direito do Consumidor é fundamental e as pessoas se não souberem o básico, o mínimo dos seus direitos, simplesmente elas não fazem parte, efetivamente, elas são excluídas da sociedade. É um direito do cidadão saber o que efetivamente, quais são os seus direitos e isso, falta de informação, é o grande inimigo aí do pai da população para efetivamente buscar as suas informações. Rafael, muito obrigado, um ótimo 2021 que estamos iniciando, 2021, obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado, Fernando, eu que agradeço, uma alegria participar e até a próxima. Um grande abraço. Muito bem, ouvimos então o advogado e professor universitário, doutor em Direito do Consumidor, Rafael Quaresma, que participou aqui do Notícias do Dia, sempre trazendo personagens importantes para falar sobre os mais variados assuntos com você, internauta que nos acompanha nas nossas redes sociais, seja no Facebook, seja também no nosso canal no YouTube. Você também, se quiser, basta entrar no nosso site bocnews.com. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.